olha o volume de água e pessoal eu recebi a informação que essa barragem estava sangrando aí eu resolvi fazer uma imagem para mostrar pra vocês do brasil essa barragem fica localizada aqui no meu município aqui na minha localidade eu moro e o balde dela é simplesmente a rodovia a rodovia que liga aonde a esse carro está indo é sentido guarabira essa moto que está vindo ela está em sentido João Pessoa aí ela está sangrando eu resolvi mostrar aqui pra vocês fazer umas imagens aqui legal pra vocês agora tem uns açudei pra cima que não está sangrando ainda segundo informações aqui se eles vieram a sangrar vai ser água aqui com força e esse balde aqui Deus queira que ele aguente viu porque a previsão é de chuva como é que está o céu todo nublado essa moto está indo sentindo de uma pessoa aí eu vou mostrar aqui pra vocês aqui o sangrado dela aqui eu vou mostrar aqui pela parte aqui de de trás dá para levar mano não o carro de morro com o peixe? o pessoal aí todo pescando aí o céu deu o peixe aqui segunda-feira vem? sábado sábado muito 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 peixe o carro estava levando de saco era mesmo? não é não é brincadeira é brincadeira veja aí ó o sangrador dela aí ó pessoal lá embaixo pescando pegando peixinho para auxiliar no seu almoço e essa água aí que está indo para a barragem de Araçagi a barragem de Araçagi que ela distribui essa água para várias cidades aqui da nossa cidade de Guarabilha e bastante água descendo aí pelo sangrador da barragem de Araçagi olha só a água praticamente né no nível da pista da rodovia né pessoal olha só olha só chega a encher realmente essa rodovia aqui ela vai ficar um pouco em perigo, em alerta eita pessoal agora eu estou aqui debaixo aqui do sangrador da barragem olha só olha só o volume de água e a galera lá embaixo pescando esperando os peixes descer e essa água é todinha para a barragem de Araçagi uma barragem que abastece aqui toda a região aqui de Guarabilha nas cidades vizinhas ei céu pega o jacaré aí pega o jacaré aí o jacaré eita pega o jacaré aí pega o jacaré aí a água pega o jacaré aí a água pega o jacaré aí mais chuva na região ó A chuva aqui pra um traz alegria Pra outro traz tristeza E assim a vida continua Pega aí, pega um salarô aí Aí A traíra Eita, quando na minha época de jovem Quando eu era mais novo, eu tomei muito banho aqui Quando essa barra de sangrava A última vez que ela encheu com sangrosinha foi em 2005 Muita gente pescando aí, pescando vem de fora Quando tá sabendo que ela tá sangrando Vem pra que se pegue um peixinho Pra comer no seu almoço As crianças ali tomando banho Mas ela ainda aumenta esse volume de água Ela ainda aumenta E é? Isso é superstição, hein? Aí galera, olha o sangrador Olha o sangrador aí Segura, segura Olha o sangrador da barragem aí Vocês podem ver os carros lá em cima passando Olha aí Beleza, né? Tá tranquilo? Pegou um de peixe? Pegou? Cadê? Tá onde? Tá onde? Já foi pra casa Tem, irmão? Tem no bodeiro aí, irmão? Peixe? Tem, irmão Estou muito caro aí Tem Ah tá Vou mostrar aqui pra vocês Aqui Isso é o quê? Traíra, né? Traíra tem pial aí Pial Pega essa traíra aí pra nós ver Tá do jeito, viu? Olha a traírazinha aí Esse aí tá assim Tá um quilo não, né? Tá menos de meio quilo Tá menos de meio quilo Agora domingo aqui Uma traíra de mais de quilo E foi E foi Era de saco Que bom, rapaz Aí o pessoal aproveita Com a fatura das águas Aproveita e dá uma pescadinha Pra botar na mesa Um peixinho na hora do almoço Como vocês podem ver Tem um menino ali jogando tava Tem Esse rapaz aqui, tacinho E ali E ali pra baixo Tem mais gente, ó Oi Tô, tô Sim, tô Não, não saí Saí Tô só no colégio É, só no colégio, é Valeu, valeu Boa sorte aí na pescaria, viu? Pega aí um Pega aí um Pega aí um sabaru bem pesado aí pra nós ver Não, pode jogar Joga, não sei não Aí, pessoal Aí, o sangrador aí Muita água Graças a Deus E a previsão é de mais chuvas Olha lá A rodovia lá em cima A caçamba passando Onde a caçamba vai passando aí É o balde É o balde onde segura a água A represa, né? E A água desce por essa Por essa poeira aqui E tem aquela outra A outra tá descendo com pouca Correnteza Porque Não tá com 100% de 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 velocidade de água, né? Então, pessoal É Eu vim aqui fazer Esse vídeo aqui pra vocês E Eu quero agradecer A cada um de vocês Que estão inscritos no meu canal Tradições de nossa terra E Eu quero que Vocês se inscrevam E Dê o like, né? Pra fortalecer o canal É E ativa o sininho de notificações Que é pra quando eu postar Vídeo novo Chegar pra vocês E É isso aí Eu espero que vocês gostem Das imagens Do vídeo Desse videozinho Que eu fiz pra vocês Aqui da chuva Aqui em nossa região E Eu só tenho a agradecer A cada um de vocês E muito obrigado Valeu